Só pra apresentar pra vocês aqui o nosso drink Vital, tá? E você consegue encontrar ele lá no restaurante Mercê, Galeria Cristal, Manauara Shopping. A gente vai colocar um QR Code aí, inclusive, que você, colocando aí o seu vasinho lá e pegando o QR Code na tela, você já vai ter direito a um drink. Espero que você escolha o drink Vital, mas a qualquer drink lá no restaurante Mercê. É só chegar lá e pegar seu drink. Boníssima tarde. A gente tá começando aqui mais um episódio do Vital Cast. Essa edição especial aqui, a gente vai chamar de Under River, né? Gostou? Aqui é as margens do Rio Tarumã. Esse episódio é especial porque hoje eu, Naldo Santos, que volta e meia participo como co-host do programa, tô aqui hoje entrevistando as duas feras idealizadores aqui do programa, Alexi Sá e o nosso amigo doutor Felipe Mota, que também vamos ter convidado aqui Valmir Júnior, atleta do One Championship, que recentemente aqui teve a conquista de uma vitória num dos maiores eventos da Ásia, ou o maior evento da Ásia, melhor dizendo, e vai começar com uma entrevista pra gente ouvir um pouco sobre os dois aqui que tiveram a belíssima ideia de criar esse programa e depois vai virar um bate-papo descontraído, né? Pra combinar com esse clima gostoso e essa imagem que vocês podem ver aí. Então, vamos lá. Antes disso, eu queria aproveitar a oportunidade, né? Aqui nós temos quatro praticantes jiu-jitsu, sendo que dois faixas roxas e dois faixas pretas, e infelizmente nós temos que lamentar o falecimento, né, do nosso grande campeão, multicampeão mundial e campeão nesse ano, inclusive, Leandro Loh, que foi, sofreu aquela fatalidade, e em homenagem a ele nós vamos fazer um minuto de silêncio. e aí e aí O Ló era um ícone para todos nós. Mas eu queria que a gente só conversasse um pouco antes de abrir o programa oficialmente. Conversar um pouco sobre a referência que ele acredita que fosse para todos nós. Para todo praticante de jiu-jitsu, na verdade. Pode falar um pouco, Alex, por favor. Vou me meter no assunto, Alex. Pode falar, Alex. Cara, eu fiquei exatamente esse minuto de silêncio pensando no Leandro Lowe aqui. Numa situação dessa. Ele era um cara que... Sabia aproveitar a vida. É, né? E gostava muito. Ele já teria pulado nessa piscina. Já, já. E um cara que gostava muito irreverente. Ele gostava bastante de viver, né? E eu tenho certeza que ele ia achar muito fantástico essa vista aqui. Essa situação que a gente está hoje. Nesse episódio especial, né? Vitalcash 360 on the river, né? E sem sombra de dúvida, o Leandro Lowe, ele vai ser... Ficou, inclusive... Uma lenda, né? É, inclusive a comunidade do jiu-jitsu inteira está se movimentando para criar um instituto, o Leandro Lowe e tal. E eu acho muito válido que... Porque, cara, não tem quem não gostasse do Leandro Lowe. Não tem quem não assistisse as lutas deles e... A luta dele não se inspirasse de alguma forma, né? Cara, o praticante do jiu-jitsu, né? A gente... Ele vai ser sempre uma referência. Alex, eu tive a impressão, assim, de que... A gente sabe que ele era o equilíbrio do jiu-jitsu. Eu nunca ouvi pessoalmente, né? Mas parece que a gente perdeu alguém próximo, um amigo. Você teve essa impressão também? Tive, cara. Inclusive, eu fiz dois seminários, né? Ele já veio aqui a Manaus algumas vezes. Eu fiz um seminário com ele em São Paulo, inclusive. E quando eu vi a primeira vez, eu já tive essa impressão de que conhecia ele desde a faixa branca, assim. Porque, pô, completamente irreverente, descontraído. Era um cara, assim, que... Super humano, super humilde, entendeu? Eu já fui em alguns seminários aí de campeões mundiais que eu passei uma raivazinha lá, né? O cara acaba se envaidecendo, né? Cresce um pouquinho mais no mundo e aquela soberba e tal. E ele, não, cara, é molecão. Eu me lembro de uma coisa que eu vou até contar aqui, que me interpreta com bem, por favor. Que aconteceu no seminário, que um colega que estava do meu lado, perguntou, Pô, Lu, passa pra gente aí, por favor, uma posição de meia guarda. Aí ele falou assim, não sei, meia guarda. Aí a galera riu, assim, achando que, pô... Tá tirando onda. É, tá tirando onda. Aí ele falou assim, não, cara, realmente eu não faço meia guarda. Não é meu jogo, né? Não, mas vem cá, Lu, e se por acaso alguém chegar na sua meia e tal, ele falou, então, mas não... Não chega, né? Esse que é o problema. Não chega na meia, né? Não, mas e tal. Ele falou assim, não, eu não vou passar a posição de meia e tal. Claro, ele fazia uma Z ali e tal, ele tinha a posição de meia, ele falou um pouco, brincando um pouco sério. Mas esse era o jeito dele, o cara era original, era autêntico, entendeu? Pô, o cara fez uma dancinha, abriu uma cerveja quando ele ganhou. Foi o direito de estar, eu acho. Então, assim, o mundo do jiu-jitsu tá de luto, né, cara? Quando eu recebi a notícia, eu achei que fosse fake, todo mundo achou, né? Ainda mais da forma que foi. Queríamos que fosse, né? É, o cara, pô, super jovem, tinha acabado de ganhar um mundial, cara. Pela oitava vez, sabe? Eu nem sei se ele realmente estava treinando. Pois é, porque ele era um cara que sempre treinou demais, né? Ele sempre treinou demais, assim. Mas ele ia lá e competia e ganhava. Ele estava com uma luta marcada agora com o Mica Galvão, nosso amigo aí, que acabou de ganhar um mundial. Então, assim, com a carreira inteira pela frente e perder a vida, assim. Então, para a galera que não sabe, quer comentar um pouquinho do que aconteceu com ele? É, para quem não é fã de fóreo do jiu-jitsu, né? Ele estava numa festa e um tenente da Polícia Militar de São Paulo, entrou numa confusão com ele, teve lá um ambiente beligerante, e ele dominou o cara, segundo testemunhas, imobilizou, e depois que ele deu as costas, o cara tomou distância, sacou uma arma e alvejou ele na cabeça, né? E foi atendido, mas logo após a chegada nesse prato, tinham confirmado a morte cerebral e a gente perdeu esse ícone do jiu-jitsu. Foi, o cara fugiu, se entregou depois, para justamente fugir da hipótese de flagrante, que aí não enquadra mais. É, eu não entendo muito de jiu-jitsu penal militar, mas acredito que sim. E algumas pessoas estavam levando a hipótese de legítima defesa, juridicamente não há essa possibilidade, porque existe a necessidade da imediatidade para que haja legítima defesa. A ação que está causando injusto, caso ele quisesse alegar isso, teria que ser imediato, e não era. Segundo testemunhas, tudo vai contra. E desproporcional, né? Completamente desproporcional. Apesar de o Lowe ser uma arma, completamente desproporcional, e não foi isso, ele imobilizou, acabou com o lance, teve o deixadinho, parece que ele sentou depois. É, e já tem caráter de execução, né? Então, assim, bem difícil. Eu estava vendo ontem o AgasArme, aquele faixa preta, que era muito amigo do Lowe, fez uma live, mas ele fez também um memorial para o Lowe, acho que em Miami, se eu não me engano. O Lowe era um cidadão do mundo, né? Já que a gente é cosmopolita ali, ele era um cidadão do mundo. E eles fizeram esse memorial, e ele estava, tem um das postagens dele, estava um movimento internacional pedindo justiça por Lowe. Filho, teve esse impacto para você também, essa perda do juízo, para todos os praticantes, a sensação de dor é a mesma. Eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas a energia que ele passava em cada luta que eu assistia dele era difícil até de descrever. É como o Alex falou, é como se eu conhecesse ele há anos sem nem ter visto ele pessoalmente ainda. Mas, quando eu vi aquela notícia, torcendo muito que fosse um fake, uma brincadeira de mau gosto, mas, infelizmente, eu acreditei de primeira e já fui pesquisando o G1, já fui pesquisando tudo o que tinha disponível ali de informação, e quando eu vi que era realmente fato, eu fiquei, sei lá, fica aquele vazio, né? Sabendo que não vai ser a mesma energia nesse campeonato. Quem treina jiu-jitsu em si, que começou ontem, e já sabe quem eu love. Aquelas dancinhas dele, os ícones. Muito bom. Pessoal, a gente vai fazer aqui uma homenagem, então, ao Leandro Loh, o nosso brinde aqui com o nosso bordão. Vitalidade! Usse! Nossa, a plebe aí não pôde. As devidas homenagens postas a nosso grande ícone, Leandro Loh, no nível em que ele, com certeza, apreciaria. A gente sabe que o Loh era um cara que gostava muito de curtir a vida. Vamos, de fato, agora, dar o pontapé inicial para o programa de hoje. Como eu falei, os dois convidados aqui, o doutor Alexis Sá, e o nosso amigo Felipe Mota. Eu começo perguntando... Ah, vou perguntar a pergunta de sempre, né? O que é vital para vocês? Primeiro, Felipe Mota, por favor. É, Naldo, cara, eu quero te dizer, primeiramente, que eu estou muito feliz de estar aqui, essa... como é que eu posso dizer aqui? Esse ambiente, né? Essa situação toda que a gente criou aqui, uma experiência diferente de estar aqui, né? Em contato com... Pô, com esse nosso rio aqui, que é uma coisa fantástica. Alguns meses atrás, quando começamos essa nossa caminhada aqui do Vitalcast, nós fizemos um programa piloto e essa pergunta a gente trocou, fez uma troca de perguntas um para o outro sobre o que é vital para você. E dentre esses trinta e poucos episódios que a gente já tem aí nas costas, muitas e muitas respostas, né? Sobre o que é vital para cada convidado ali, né? Uma troca de experiência assim, absurda. E eu sempre mantenho que pode ser um pouco clichê, mas assim, eu sempre mantenho que você... O que é vital para determinada pessoa é o motivo de você acordar. Você acordar e você levantar para correr atrás do seu corre, né? Do seu... Buscar um significado para a sua vida e tudo. E hoje não tem nenhuma coisa que não venha na minha cabeça a não ser a minha família, né? Minha esposa, meu filho ali. Então, eu acho que isso é o motivo que eu levanto todos os dias para que a minha vida se mova, né? Para que eu me mova e eu me movimente. Então, eu acho que hoje realmente é esse espírito familiar. Eu fui numa família muito tradicional que eu digo de essa questão de dar valor, o valor familiar mesmo, né? Então, acho que vital para mim é o valor familiar de tudo, de ver o meu filho ali acordar de manhã e levar ele para a escola. Toda essa situação desse convívio familiar é o que me motiva e o que me faz levantar todos os dias. Então, eu vou me manter na minha resposta anterior, que alguns meses atrás eu dei e eu continuo nela porque é isso que me movimenta realmente. O osso. O osso. O osso. Eu ia fazer mais um brinde aqui. Sozinho. Sozinho. Vocês conseguiram. A gente está aqui, pessoal, fazendo o nosso primeiro episódio aí, como o Naldo falou, do Vitalcast. A gente vem planejando alguns meses já inclusive fazer isso aqui fora do estúdio, nessa reunião aqui sensacional. A gente está de maneira aqui rudimentar, vocês estão vendo, a gente vai mudar ainda isso aqui e arrumar um jeito inclusive de fazer com que eu parasse de interromper o convidado. Tiraram o microfone. Solução. Eu estou aqui tentando interromper o vídeo. Eu estou vendo você tendo tique aí. Ele falou meia hora sobre o que é vital para ele, não consegui interromper. Ele estava tendo crise de abstinência ali, querendo te interromper. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar para ele o microfone mesmo. Vou segurar a corda. Você puxa. Pessoal, é o seguinte, para mim, o que é vital é ter vitalidade. Uma palavra. Inclusive, foi por isso que a gente criou o Vitalcast, foi o que deu a ideia para a gente do nome, do nosso podcast, porque a gente quis criar um podcast para falar sobre saúde, informar as pessoas em uma linguagem muito mais popular, aproximar as pessoas dos médicos, levando vários colegas com conteúdos sensacionais. A gente está muito bem servido de médico no Amazonas, então a gente tem apresentado bastante isso e eles chegam lá sem jaleco, a gente brinca, toma ali um vinho, todo mundo se descontraia e no final das contas a gente está conseguindo cada vez mais se aproximar da população. Essa era a ideia do Vitalcast. Mas a gente ampliou um pouco mais isso, até na busca pelo nome, a gente ampliou o nicho, tanto que vocês estão aqui, a gente está falando com lutador profissional, professor profissional e já foi lutador profissional também e a nossa ideia era, a gente foi criou o Manu Vital, ligou para o Felipe, falei, o que você acha de Vitalcast e tal? E aí a nossa ideia é de que a vida e tudo que a gente vive tem que ser vivida com energia. Então, beleza, a Vital vem de vida, mas e aí, como é que tem sido a sua vida? Aí o Felipe fez uma piada, ele falou, então você quer dizer para mim que você tem vitalidade. Três pedaladas e a corrente solta. Duas rebadaladas do sino e a missa acaba. Você tem uma Ferrari, acelera a Ferrari, três aceleradas e o carro morre, não tem gasolina. Não adianta você ter uma Ferrari e não ter gasolina. A gente brinca assim e tal, mas em tudo na vida a gente precisa ter energia. Eu não preciso falar isso para você, né, Valmir? Porque, pô, cheio de energia, o cara lutador, se ele subir no ringue sem energia, ele não passa nem 30 segundos lá dentro. O esporte representa muito bem o que é ter vitalidade, mas eu acho que a gente tem que ter vitalidade para tudo, né? Principalmente nossa saúde mental. Dessas perguntas aí que a gente fez a retrospectiva lá, tem uma colega nossa que ela é psiquiatra e é o mais legal que eu acho, porque todo mundo vai falando bem sereno assim, o que é vital para você? Aí o pessoal fala, ah, vital para mim é ter saúde. Ah, vital para mim é o meu filho, vital para mim é o amor, vital para mim. Aí ela fala assim, vital para mim é ter sanidade mental. E ela dá um maior gritão, assim, a doutora Adriana, que é psiquiatra e tal. Mas é isso, cara, sempre ter sanidade mental. Então a depressão leva vários colegas aí. Inclusive tivemos uma perda agora por causa disso também. Então, para mim, a gente tem que viver a vida com energia. No trabalho, tem que amar o que faz, né? Os nossos filhos a gente tem que ter tempo e tem que aproveitar com vitalidade. Então, para mim, vital é ter vitalidade. Nossa. Filhão, para você, Valmir Júnior, o que é vital para você? É interessante eu escutar ele falar isso, que eu estava pensando em algo bem parecido para ela entrar no clichê da família. Lógico, a família é vital, de verdade, para mim, hoje em dia, mais ainda, porque eu sou pai recente. Daqui a dois dias e minha filha está fazendo dois meses de vida. E a partir disso, realmente, entro no instinto do nosso amigo, que é simplesmente acordar em prol da vida dela. Ou seja, a cada dia hoje eu quero ser melhor e melhor por causa dela. Tudo que eu construí a partir daqui vai ser por antes. mas levando em consideração isso, sobre eu preciso estar com vitalidade, eu preciso estar bem, eu preciso estar com o meu corpo bem, principalmente porque é minha ferramenta de trabalho. tipo, eu era muito fechado para médicos e consultas, coisas assim, para me avaliar por dentro em si, como é que está. E hoje, tipo, automaticamente, sem pensar muito, eu estou buscando, graças a Deus, eu estou sendo bem acompanhado com um ótimo nutricionista, o Verbal, que falou para mim várias vezes sobre o corte de peso, que é complicado. levar o corpo ao extremo, a gente não sabe se vai voltar. Tem um corte, tem perda de atletas por causa disso, por causa do corte de peso. E hoje, sendo bem acompanhado, a gente consegue fazer isso de uma forma mais fácil, não é fácil, de uma forma mais fácil, mas bem mais consciente, sabendo como está acontecendo, e buscando exames, saber como está meu corpo, coisa para mim, cada vez, ficar com o meu corpo mais estruturado para isso. Cara, então hoje, para mim, tem que ser natural. É como eu digo, eu tenho que estar com o meu corpo 100% para poder conseguir o que eu almejo para a minha filha hoje, para a minha família, para a minha esposa, para a minha sogra, para a minha mãe, todo mundo em si. Exatamente. O meu derredo ali sempre vai ser a minha base, se eu não estiver bem, eu não vou conseguir. Pode ser para algumas pessoas de forma egoísta, falar, não, mas hoje, para mim, vital é a minha saúde, porque sem a minha saúde, eu não consigo fazer nada para ninguém. Se eu vou de cama, numa UTI, eu não faço nada. Então, hoje, para mim, o vital é estar bem na minha saúde hoje em dia, para poder conseguir estruturar todo o resto. Legal. Só para complementar aqui, o que eu falei sobre vitalidade, a gente fala vitalidade e fala o osso, eu faço todos os convidados a gente entrevistou, quem foi que ficou mais tímido, Felipe? Não sei se foi a Adriana, que é da arte, ela foi lá falar para a gente sobre arte e tal, aí eu falei, ó, quando a gente falar vitalidade, você vai falar osso. Ela, como? Osso! Aí ela, osso? Não, osso! Aí ela foi, osso, ela acabou saindo de lá no final do programa, ela falou, porque osso significa você perseverar sob pressão, alguma coisa parecida com vitalidade, que não adianta você dizer que tem vitalidade, cheio de dinheiro na conta, igual o Felipe aí, largadão, essa bermudinha de lutador dele aí. Lutador não. Lutador não, peraí. Tudo tem limite. Ele não pegou a emprestada do Valmir. Inclusive, o meu filho tem uma igual, pô. Quando a gente vai para a side lunch aqui, É legal. Então é dele também. O Gugu vai com a dele, igualzinha a minha. Eu vou concluir aqui também, falar a minha noção de vitalidade, cara. Vitalidade, para mim, a gente saber viver, respeitando o espaço do outro, né? A vida é uma dialética, né? A gente está aqui, a participação que o Alex tem na minha vida, que o Felipe tem na minha vida, que eu tenho na vida dos demais, Valmir na minha, é sempre uma dialética, a gente tem sempre que se doar o melhor possível, né? O mundo está bastante egoísta, então eu penso que princípios de humanidade, reciprocidade, altruísmo, devem orientar as nossas visões, né? As nossas ações, melhor dizendo. E com base nisso, cara, a gente é buscar sempre fazer o nosso melhor e cumprir a nossa missão, né? De forma idônea. E o resultado disso vai ser o nosso legado. A gente falou há pouco do lobo, então, tipo assim, no que ele se prestou a fazer, eu tenho certeza que ele se doa a fazer o melhor, entendeu? Então, você quanto médico, vocês dois, né? Enquanto médicos, se prestarem a fazer o melhor, né? Sem a... propriamente a relação financeira, a gente sabe que é essencial, o mundo é capitalista, mas a gente, mesmo sobre pressão, sobre infortunios que podem ocorrer, buscar fazer o nosso melhor. Hoje eu me... vivo, né? Ministrando aulas, tenho um time de memória profissional, tenho um time de alunos particulares, esses dois aqui já me deram a honra um tempo atrás, quando eles tinham vergonha, eles iam lá, treinavam comigo, aí deixaram o box de lado, mas assim, sempre foi uma honra, foi um prazer conhecê-los e hoje eu estou aqui por isso, então eu vejo em todas essas oportunidades, uma chance, né? De um presente da vida em estar ali dando o seu melhor, conhecendo pessoas boas e pra mim, isso é vital, a nossa convivência, porque é o legado que a gente deixa nessa terra. Uso! Que sorriso, meu amigo! Agora vamos falar da entrevista aqui. Eu quero primeiro começar perguntando de vocês como é que nasceu essa amizade, porque o programa é oriundo da amizade de vocês e mais tarde vocês, vocês têm que passar pra quem... Que amizade! Que amizade! Começa por aí, né Alex? Que amizade! Você quer começar, meu amigo? Não? Porra! Cara, isso aí vai ter milhares de versões essa pergunta. Vai ter a minha versão, vai ter a versão do Alex, vai ter a versão verdadeira, vai ter várias versões de... Todas tem ali uma... Mas é engraçado, isso aí, eu conheço o Alex faz muito tempo, né, cara? A gente fazia cursinho pra vestibular. O Alex, nessa época, ele era militar da aeronáutica, ele era sargento da aeronáutica e aí ele chegava no cursinho lá, na aula particular, e chegava todo em uma... De cap, de cap. Mas com o cap? Ele podia deixar o cap no carro, mas ele desceu com o cap. Cap! E embusteiro, embusteiro. Não, calma. Eu não sou de cara da Maria? É. E embusteiro. Eu não sou de cara da Maria, eu não podia deixar o cap no carro. Pare com isso, cara. Claro que eu não... Tudo largado. Claro. Aí ele pegava o cap... Vou te dar pra você interromper ele, Alex. Não, não, deixa, deixa, deixa. Aí botava o cap aí, chegava na sala e tal, e a gente estudava cursinho pré-vestibular. E é engraçado que depois dali, quando foi saindo os resultados do... Tá bom, né? É, tudo. Quando foi saindo o resultado das provas, a gente passou em faculdades diferentes, né? Ele passou na OEA, na Universidade Estadual do Amazonas, e eu passei na UFAM, na Federal do Amazonas. E aí a gente perdeu um certo contato, porque cada um seguiu a sua vida ali, né? O cara aí tinha o trabalho dele, era sargento aeronáutico. Como diz o Alex, ele diz que eu sou o Aeroa Playboy, Playboy não sei de onde. mas, enfim, eu fui fazer a faculdade lá. E aí a gente foi se encontrar de novo. A gente tinha 18 anos, a gente ficava de Montana. Mentira. Tu já tinha 20 e tal, cara. Eu que tinha 18. Gente, 3. A gente foi 3 anos. Senti. A gente foi 3 anos. É. Então tá. Tá bom. Começou as versões. Começou. Tá vendo que tem várias versões? E aí o que aconteceu? RG dos dois aí. Fábio RG dos dois. É. E aí a gente se encontrou quando foi fazer a prova para o oftalmo, cara. Aleatoriamente. A gente nem tinha contato nessa época. Ele me contou que ele te deu cola na prova. Não. É verdade? Ele... Não vamos usar isso aqui. Não vamos usar isso aqui para se queimar, né? Eu tô encerrando. Aí a gente passou junto... É, para se destruir, né? E aí a gente passou junto para a oftalmologia, né? E aí começou... Pô, aí, cara. Fiz o E.A. E aí a gente fez o fã. E a gente se reaproximou de novo isso em 2012. Há 10 anos atrás. E a amizade foi se fortalecendo ainda em várias situações. A gente tem uma situação que eu acho que é o que mais dá certo da nossa amizade. É porque a gente não esquenta com a zoeira, cara. Um passa o dia zoando com a cara do outro. Isso eu vejo sempre. E a zoeira, assim... Deve ter vários níveis de zoeira, né? E a gente não se incomoda, né? E um ri da cara do outro e fala... Não adianta. Não adianta. Não adianta. A gente não incomoda. E acaba que é isso que deu certo, né? Não incomoda. Deu certo. E hoje a gente, além do Vitalcast, tem outras coisas de trabalho em sociedade, né? Pague, você me deve. Ele me deve um monte de coisa. Eu tô falando primeiro, hein, gente? Porque ninguém escutou o que ele falou. Ele tá me devendo um monte de dinheiro aí. Mas, resumidamente, eu acho que a minha versão é essa aí, não. Eu não sei como vai ser a versão dele. Vamos ver. Vamos ver. Vai, Alex. Como é que começou essa não-amizade aí? Pra começo de conversa, a amizade do Felipe começou com interesse. Interesse. Eu chegava lá... Não, na verdade, foi isso mesmo que o Felipe contou. A gente começou o cursinho, né? Eu pagava uma matéria só lá. Era de biologia isolada. E aí, eu não conhecia ninguém. Só daqui de Manaus tinha chegado. E transferido pra Manaus pra, na época, assumir o projeto Civan, que era o sistema de vigilância da Amazônia. Eu era controlador de tráfego aéreo. Então, fiz o curso de formação de sargento lá em Guaratinguetá. E vim pra cá transferido. Aí, quando cheguei aqui, a gente tinha a possibilidade de trabalhar de plantão. Então, eu tinha... O dia era dividido em três turnos, né? E existia o turno de dez da noite até sete da manhã. Então, com esse turno de dez da noite e sete da manhã, dava pra fazer qualquer faculdade. Dava pra fazer, entre aspas, porque o plantão era bem sugado, assim. Às vezes, a gente ficava metade da noite acordado. Mas, era uma possibilidade. Aí, eu acabei... Primeiro, eu fiz o meu estudo a pacientes contábeis. Acabei passando. Aí, fiquei pensando se era isso mesmo que eu queria pra mim. E aí, alguém me falou que era... Já pensou em fazer medicina com essa nota que você fez? Talvez desse que você tenha passado, estudar mais um pouco e tal. Aí, eu peguei e liguei pra minha mãe, cara. A minha mãe que falou pra mim. Ela disse, olha... Meu filho, eu tive um sonho. Quando eu tava grávida de você. Eu sonhei que você se formava todo de branco e tal. E, na aeronáutica, a gente se formava com a calça branca e uma túnica azul e um cap branco, eu acho, também. E aí, eu falei, não, mãe. Já formei. Já formei de branco. Era na aeronáutica. Ela falou, não, meu filho. Você era bem mais velho no meu sonho. Ela disse. Aí, eu fiquei com esse negócio na cabeça que eu me formava de branco. E eu não me formei de branco mais. A mãe dele falou, na verdade, assim. Eu vejo você todo de branco trabalhando. Ele ia ser açougueiro. Você veio todo de branco atrás do balcão. Exatamente. Onde a gente morava, tanto que ela nunca me contou. Eu lembrei de um detalhe. Eu acho que você se formando todo de branco e tal. E aí, só que... E ela, quando ela sonhou, ela tava grávida. Quando ela tava grávida, ela trabalhava de serviço geral, de fazendo patina, na casa de um médico, anestesista. E aí, eu falei, ah, você trabalha na casa do médico. Eu fiquei com aquela sensação, assim, e tal. Mas aí, eu falei, ah, vou fazer vestibular. Aí, eu começo desde que... Como é em medicina, cara, é muito apaixonante. Desde o primeiro período, assim, você se apaixona. Você entra numa brata de anatomia. É tanta informação, assim, curiosa. Que é... Pô, eu sou muito suspeito pra falar. Porque eu me apaixonei desde o primeiro mês. Aí, aconteceu assim. E aí, pô, a nossa... Aí, eu acabei conhecendo o Felipe lá nessa época do cursinho e tal. A gente, como eu falei, não conhecia ninguém. A gente acabou se aproximando porque... O Felipe era playboy. É, playboy. Sentava lá no fundo. Tacava a bolinha de papel na minha cabeça. Eu botava o cap do lado. Aí, hoje, ele fica rindo. Ele e os playboys lá. Eu lembro de tudo isso. Siddhartha. Siddhartha chegava de carrão. Não, o Jonatas era meu amigo. Me deu um babalu uma vez. Sentou do meu lado. Aí, botou um babalu na mesa de cima. Aí, falou... Um babalu é um babalu, né, filho? Ele me deu um babalu. Hoje, ele é ortopedista. Aí, eu falei... Pô, esse maluco é gente boa. O Felipe, não. Chegava olhando pra cima. Tirando o... Maris empinado. As meninas, tudo. Olhando pra ele. E eu lá. Magrinho de... Não, hoje, você é. Na época, mano. É, doida. Porque a Roberta não saiba disso. Eu era tranquilo. Só trabalhava e estudava nessa época. Eu sou tranquilo até hoje. E aí, foi isso. A gente se encontrou depois, na época da residência. Aí, acabou que... Nessa época, o Felipe também estava trabalhando bastante. Eu precisei fazer duas residências. Eu fiz a minha residência e a dele. Porque... Acabava que ele não... É, não estudava. Tinha 20 pacientes pra cada um atender. Eu atendia 35. E ele atendia 5. É melhor... É melhor... É melhor ouvir isso do que ser surdo. Não, mas a gente se ajudou muito, cara. Na época da... A minha... Na época, a Sarinha, né? Ela... Não consigo não lidar com esses dois. A minha... A minha ex-esposa, na época, estava grávida. E eu acho que a Sarinha nasceu... Devia estar no... Foi no oitavo mês, assim, do R1, né? Do primeiro ano e tal. Então, meu amigo, o Corre era grande, assim. Pra fazer residência e sustentar pra... Sustentar a minha família lá do Rio. A sustentava, assim. Ajudava a minha família do Rio, né? Meu pai, uma época, ele estava desempregado e tal. Sempre a gente... Com muita dificuldade lá. Eu sempre tive que ajudar. Nunca parei. E aí, nessa época, a gente tinha que trabalhar como médico da plantão. E aí, tinha residência e tal. Então, a gente se ajudava muito. Era quase o Caio Castro sustentando. Não, o Felipe, não. Pois é, o Felipe... É o Caio Castro. Era o Caio Castro. Ele dizia, não vou sustentar. Vagabundo. Eu disse, meu amigo, me ajude, cara. Eu tenho que trabalhar. Não sou pai de pete. Não sou pai de pete. Eles vão gerar uma poema. Tem que ter polêmica. É podcast. Tem polêmica, pô. É, senão tem graça. Acabou que depois a gente fez oftalmula. Então, a gente fez oftalmula. Acabamos decidindo por fazer a mesma subespecialização. Então, hoje a gente só pega a catarata. E aí, as coisas vão convergindo, né? A gente é muito amigo. E como ele disse, a gente não esquenta a cabeça por nada. Felipe me zoa. Eu não esquento. Pega minhas coisas. Não tem problema. Se você for na casa dele, tem cueca minha lá. Provavelmente. Estranho isso, hein? Estranho. Eu não vou nem comentar, né, filho? O cara pega as coisas pra casa dele. Não, isso aí é a resposta. Mas cueca, filho. Pode? Pega tanta coisa, né? O cara até engasgou. O cara até engasgou. O Instagram é engraçado. O álcool entra, na verdade, sai. E você tá querendo ser engraçado. Ao vivo aqui. Tá querendo ser engraçado. É isso aí. Cuidado, né? É verdade, é verdade. A gente se ajudou muito. A gente se ajudou muito. E aí é isso, cara. Hoje a gente tem... Hoje a gente faz alguma cirurgia. Mas ele tá engasgou. Não, e quando ele chegou... Quando ele chegou... Tu viu o chute que ele deu? Você viu o chute que ele deu no cara? Melhor você rir, pô. Meu amigo, aquele chute que ele deu no maluco, a minha patela tremeu. Eu tô com um problema no joelho. Depois que eu assisti aquela luta dele. Assisti aquela luta. A gente me apresentou, né, cara? É. Vai chegar lá mesmo. É, vamos já passar na primeira parte. O cara tá falando aí. O pessoal tá assistindo pensando que é esse, mano. Vocês vão ver daqui a pouco ele batendo nos outros. A galera tá luta conhecendo ele, mano. Os caras aqui, né? É. O público médico que costuma acompanhar vocês também não vai conhecer. Mas já vocês vão conhecer essa fera aí. O próximo grande nome aí no cenário internacional do MMA regional. O MMA amazonense. Amazonense. Eu digo representante amazonense no cenário internacional. Alex, vocês falaram da amizade de vocês, mas eu queria saber a ideia do podcast. Como é? Como é que começou assim? O que motivou? Eu fiquei até intimidado agora com essa pergunta do Naldos. Ele disse assim, porra, você falou pra caralho e não respondeu a minha pergunta. Não, não, não. É uma segunda pergunta. Ele foi lá, voltou, não sei aonde. Não falou nada. Eu não quero saber das cuecas na gaveta um do outro. Eu quero saber. Não, não. Não tenho nenhuma cueca. Vale ressaltar, não tenho nenhuma cueca do Alex. Quem tem cueca do Alex é o Fonso. Ou o Rodrigo Fonso. Eu não tenho. Cara, a ideia do podcast. Eu vou contar a minha versão. Meu celular tocou. Só tem três pessoas que ligam pro meu celular. A minha mãe, a minha esposa e o Alex. Só essas pessoas que me ligam, cara. E aí o Alex me ligou e falou assim, Ei, tive uma ideia muito maneira. Porra, mané, tive uma ideia aqui. Coisa melhor do mundo. Vamos montar um podcast. Eu desliguei. Aí eu falei, cara, eu desliguei na cara dele e falei assim, Ai, meu irmão, esse cara tá louco. Podcast, eu não tenho tempo nem pra brincar com meu filho, às vezes, mas quanto mais fazer um podcast, cara. Aí ele me ligou de novo. Ah, eu acho que caiu a ligação. Ligeiro. Caiu a ligação, vamos fazer um podcast. Aí eu falei, cara, meu irmão, me esqueça. Eu não quero fazer podcast, cara. Você fica aqui me atribulando, atribulando minha vida, cara. E aí... Não, aí é assim, ó. Tinha que pra interrupção. Aí ia ser engraçado. Já tá tudo certo. Tudo certo, tudo certo. E aí estamos aqui hoje. E agora a versão do Alex. Vai, Alex. Não, realmente, o Felipe é assim. Tudo, tudo que eu apresento pra ele de projeto no mundo inteiro, na vida que eu tenho de ideia, ele fala, não vai dar certo. Então, o que que hoje acontece muito, né? Todo mundo precisa de um freio. Não, é, exatamente. Eu sou, pô, eu tenho muitas ideias, assim. Eu, minha mente é o tempo todo acelerado, o tempo todo pensando e tal. Pra evoluir várias coisas e tal. Não que ele também não seja. Só que a minha ideia é assim, ela vem e eu penso, beleza, vou fazer. Resolvido. Aí eu penso, pô, pode ser que não dê certo. Vou ligar pro Felipe. Porque se não for dar certo, tudo que tiver de errado, ele vai falar. Ele recebe todas as notícias assim. Ele vai balizando tudo que é negativo. Eu falei pra ele, falei, Felipe, Mané. Primeiro eu fiz a introdução. Felipe, Mané. Mané, tive uma ideia. Cara, a gente vai fazer um podcast. A gente vai fazer um podcast. Aí desligou a tele... Telefone. Aí eu falei, cara, presta atenção no que eu tô te falando. Caiu a ligação aí, presta atenção. Aí ele falou, tá, mano. Diga. Fale. Ele fala assim, ah. Aí eu falei, olha só, presta atenção. Hoje, quanto tempo você consegue ficar na frente do seu paciente? Porra, muita gente que a gente atende e tal. Eu falei, você consegue conversar com ele tudo que você gostaria? Você fala pra caralho, Felipe. Tu não consegue conversar comigo. Tu passa uma hora, não diz tudo o que você dizia. Como é que você consegue? Então, a gente vai fazer um podcast. A gente vai conseguir falar de tudo. Várias pessoas vão olhar a gente e aí contar a ideia do negócio. Aí ele pegou e falou assim, ah, tá, beleza. Aí tu vai fazer um podcast, vai falar lá. Um monte de coisa. De catarata. Aí vai falar, Mané. Merda, vacilão, cancelaram a gente. Aí ele falou, não tem como, né. A gente vai ficar uma hora lá com bebida. Vocês vão, você vai falar merda. Aí eu falei, não vou falar, cara. Eu vou com tudo que eu, pensado já, o que eu vou dizer. Não tem como. Você vai ver. Você vai falar merda. Você fala merda toda hora. E aí eu falei, não tem problema. Aí eu desliguei. Eu fiquei pensando. Eu falei, não, a gente faz o roteiro. A gente teve várias ideias. Inclusive, a gente tentou no primeiro episódio fazer um roteiro. Foi a pior coisa que a gente fez. E agora a gente faz aqui. A gente fala merda. E amanhã eu vou ver se a galera vai me cancelar ou não. E acaba dando certo. Mas a ideia do podcast, de verdade, era essa que a gente... Hoje, graças a Deus, tem vários colegas fazendo podcast. Acho que há dois meses atrás, um mês e meio, eu fui no podcast do Jeff. O cara foi meu professor. Cirurgião Cabeça e Pescoço. Acho que ele fez depois de Oncologia, né? Acabou de ser ponto. Jeff é um cara sensacional. Tá com o podcast dele. Acho que o Rizelli também tá com o podcast dele. Não que a gente tenha sido pioneiro de nada, não. Mas a gente acabou dando esse pontapé. E eu acho que quanto mais pessoas estiverem fazendo, mais as pessoas conhecem a ideia. E eu vou te falar, cara. Eu sou mais novo que vocês. Mas eu, tipo assim... Na época que eu tava no colégio, só o Valmique não. A barba dele nem engrossou ainda. As pernas, sim. Mas a barba nem engrossou. O Valmique tá só ficando chateado. Tá todo mundo com medo dele ficar chateado, né? Não. Eu tenho que estressar o Valmique, porra. Ele já lutou duas vezes e ninguém estressa ele. Ele lutou uma bola do Russo grande pra caramba. Entrou rindo assim pro Russo. Aí eu falei, não, não vai dar certo. Para de rir, Valmique. Para de rir, bate nele. Ele bateu no cara. Mas ele bate assim, rindo. E aí, rindo. Ele fica rindo. Tranquilão, calma. Não respira. Não tá onde. Assista lá a luta dele. Depois a gente vai colocar aí. Não perdi. Alex, outra coisa que eu ia... Esqueci do que eu tava falando. Tá bom. Tá bom. Não, não. Deixa eu falar, cara. Eu tava falando da ideia do Vitalcast. Isso. A ideia do Vitalcast. Você tava falando dos outros amigos que você influenciou. Vários colegas estão fazendo o Vitalcast. Quanto mais pessoas estiverem difundindo... Ah, sim. Não, eu disse que eu sou mais novo que vocês. Ah, sim. Eu tava assistindo... Eu me lembro que no colégio, ali, no terceiro ano, eu chegava em casa e eu ligava a televisão e assistia novela das oito. É o que a gente fazia. E hoje em dia, graças a Deus, a galera tem migrado bastante com informação de qualidade. Então, hoje a gente tem uns podcasts, vários canais no YouTube e tal. A galera tá migrando pra isso. Então, o público inteiro que tava assistindo novela das oito, hoje tem migrado uma boa parte pra isso aqui. Na época do Big Brother, não tanto. Mas ainda a galera da migra, ainda migra bastante pro digital. Então, acaba que se tiver um milhão de pessoas fazendo podcast, eu acho que ainda vai ser pouco pro que a gente pretende, assim. Então, acho que a ideia tá aí, tá dando de ser certo. Show de bola. Tu falou sobre o cancelamento. Quando você fala cancelamento, você fala uma questão mais voltada, por exemplo, os colegas de proteção cancelarem ou você fala o cancelamento em geral? Porque, assim, eu percebo que a própria essência do podcast é essa questão do bate-papo informal. Fugindo daquela mídia comum, televisionada, que tinha um roteirinho que você não podia... Naldo, seguinte. Exatamente. Mídia televisionada, que tem um roteiro bonitinho, que você não pode fazer blá blá blá. Nós não somos assim. E eu vou te falar, meu amigo, se o William Bonner for daquele jeito ali, a Fátima aguentou ele muito tempo. Foi muito chato. Boa noite. Não tem como. Nós não somos assim no nosso dia a dia. Ontem a gente levou a Kyla Carinho lá e ela falou bastante sobre isso. Eu sou autêntica. Ela manda você calar a boca se ela quiser mandar você calar a boca. E acabou, né? A gente é assim, entende? Então, o que acontece? Eu tenho alguns problemas. Eu falo muito palavrão. Falo muita gíria. Por mais que a gente vá pulindo isso e tal, eu tenho esse tato com o meu paciente. Se eu vou atender um lutador de jiu-jitsu, que eu atendo bastante, a minha conversa com ele é diferente de quando eu vou atender um grande empresário, de quando eu vou atender e tal. Claro que eu tenho esse tato na hora do consultório ali errado. Mas eu não sou assim. Entendeu? E aqui a gente tenta, o máximo possível, ser quem a gente é. E quando o propósito é legal e nós somos pessoas boas, eu entendo assim, a gente está sempre podredinho, sempre fazendo pelo melhor. Então, eu acho que a gente tem que ser autêntico mesmo. Só que o que acontece? Você pode falar uma coisa ou outra aqui, né? Que hoje tudo leva muita polêmica, né? Então, às vezes, por exemplo, o Felipe fez agora aí um comentário sobre o Caio Castro. É muita polêmica. Tem gente que acha que ele não tem que sustentar, tem gente que ele tem que sustentar. Tem gente que acha que ele não... Entendeu? Tem gente que acha que ele não deve usar esses termos. Tem gente que acha que só ele não deveria ter falado desse jeito, porque o caso... Então, assim, acaba que no nosso dia a dia, tu lá com a tua mulher, tu vai falar esse Caio Castro é um pau no cu. Você vai falar, se você achar, lá no dia. E se você não achar, você não vai dizer que é. Está gravado, a gente pode cortar essa parte. Então, se você achar que ele é, você pode falar. E acaba que as pessoas, às vezes, ficam se pulindo ali para um comentário ou outro. E eu acho que... Não questões... Claro que a gente não vai entrar em questões como já aconteceu em muitos podcasts, né? Os caras se defendem bandeira nazista aí. Tem coisa que é desumana. Você não vai defender aqui tema desumano. Mas eu acho que coisas que são polêmicas, como, por exemplo, a atitude dele, né? Você entende que é machista, acha que é feminino. São discussões, né? Como a liberação da maconha ou outras coisas. Você tem a sua opinião. Eu acho que são pautas interessantes de conversar, né? A gente bateu um papo sobre o desarmamento hoje. Eu ia tocar nesse assunto, inclusive. Eu tenho a minha opinião. Você tem a sua opinião. E quando eu manifestar ela aqui, pode ser que amanhã eu seja por uma boa parte das pessoas canceladas. Sim. É o lance do Bolsa Fuzil que você falou, que era para dar um fuzil para... Eu acho que a criança já tem. Porra, brincadeira. Brincadeira, gente. Eu não tenho o microfone para cá, mano. Não, mas é interessante o que você falou, porque eu acho que justamente o cerne do podcast é ter essa questão da informalidade. Nós vimos para cá de forma desnuda no sentido da formalidade. Desnuda não. O Paulinho já vai embora daqui a pouco. O cara está com a cueca do outro. Enfim, acho que você entendeu, né? E aí o podcast traz isso. Traz as pessoas de forma mais natural. Eu acho que é isso que, inclusive, aproximou as pessoas dessa mídia informal, das redes sociais. E cada vez mais percebo eu, pelo menos, eu não assisto TV há 14 anos. TV convencional. A minha casa não tem acesso, porque eu assisto a serviço de streaming. Mas é justamente isso. Aquilo não entra, sabe? As novelas que a gente assistia quando era garoto, eu assistia com a minha mãe, com a minha avó. O Caminho das Índias. O Caminho das Índias. E muito mais. Por Amor, que é batigou, né? Entendeu? Isso foi perdendo espaço justamente porque as pessoas querem um ambiente mais natural. E o podcast consegue alcançar isso. Então, estamos aqui numa situação que o Naldo aqui hoje ajudando como host, fizemos aqui um podcast com vários assuntos, né? Sobre a história do nosso podcast, a história da nossa amizade aqui, do Alex. Até a nossa proximidade com o Naldo também. Mas a gente também tem aqui a presença de um cara ilustre aqui, dentro de uma referência, hoje em dia, no esporte do MMA amazonense, né? Representando o Amazonas aí internacionalmente. E o Naldo é um dos técnicos dele, né? Então, é muito... Pra gente é um prazer muito grande, tá? Vamos ter você aqui. E queria agradecer até a disponibilidade de tempo. Eu sei que você tem treino, tem de alimentação, tudo aqui. Acabou de arrebentar a dieta. Acabou que ele já comendo amendoim aqui, cara. Mas amendoim pode, amendoim pode. Mas ele não tomou o drink vitelinho. Não, tomou não, tomou não. Tomou não, os patrocinadores não podem saber. Você ouviu? Eu peguei o drink e o Alex falou, eu vou tomar o drink. Vou tomar o drink. Até aqui o drink dele. Prepara o sete minutos aqui, ele tá com muito cuidado. Vou tomar o drink. O drink... Você sabe, você vai querer tomar o drink. O drink dele tá ali na garra aqui, né? Mas agradeço a sua presença aí, Talo. E conta um pouquinho aí como é que tá essa tua caminhada no MMA, né? Te gerou a chave aqui completamente do assunto. Cara, hoje dou graças a Deus pela oportunidade que a gente tá tendo de estar representando a nossa cidade, nosso país, na Ásia. Com um contrato muito, muito bom. Qual é o país lá? Na Singapura. Um dos... Na minha concepção, na concepção do meu professor, não só porque a gente é atleta contratado, na minha concepção, é o segundo maior evento do mundo. E vai ser o primeiro já, né? Inclusive, acho que quem investe no atleta é o primeiro. Acho que paga muito melhor do que o primeiro. Você tem uma... Você é bem mais... Como é que eu posso te dizer? Você chega abraçado mesmo pelo evento. Não é... Ah, chegou, beleza. Começou agora. Chega lá. Já quer exigir. Não, chegou. Tá bem tratado do começo ao fim. E assim vai. E, cara... É... Difícil até descrever. A gente não imaginava. A gente fez um pré-cadastro, né? Pra concorrer a uma vaga no PFL. E já estávamos muito felizes, porque a PFL tem o destaque deles numa premiação milionária, né? Só que isso tem que ganhar o GP, né? Não é com a sua... Tu chegar e subir... Ah, vou... Você tem que ser bom. Tem que garantir a brincadeira. Tem um brasileiro que até tá se dando muito bem, né? E, cara... Depois que eu cheguei hoje, faz... Tem um pouco mais de dez dias que estou fazendo dois anos com... Com o Nablex, né? Com o Naldos. A gente iniciou basicamente nossa caminhada juntos dia 2 de agosto de 2020, ali. E hoje a gente está... Bem rápido, né? Progredindo. Claro, a gente tinha o mesmo intuito, o mesmo pensamento ali, a mesma cabeça. E quando andam alinhados ali, a gente consegue... Deslanchar, né? Vamos dizer. Quando migra um foco só pra uma situação, os dois pensando juntos, treinando juntos, a gente consegue alcançar o que a gente está ali almejando. E... É o começo, né? A gente está começando agora. Já ensinamos seis lutas, graças a Deus. E... Na primeira luta, teve aquele revés contraditório pra alguns, pra outros, cair apagado. Mas... Na segunda, eu mostrei um pouquinho, digamos ali, 20% do que ainda dá por mim. Legal, 20%. A rotula está doendo aqui. A gente vai colocar depois o link aí, segue ele lá, que no seu Instagram tem lá, né? Qual que é o seu Instagram? É... underline.jr22. Uma galera segue lá, o Vamique lá no Instagram dele, tem a última luta que ele fez, no UFC, né? Tem... Vários brasileiros lá, mas hoje você é uma das referências aí, principalmente do Norte. Você tem o quê? Três manauaras lá? Três manauaras. Tem o Bibiano, né? Que ainda está aqui. Não sei se o Bibiano ainda está com o contrato com eles, né? O Bibiano ficou lá... Deze vezes? Dez anos. Deze vezes. Dez anos sem perder lá. Eu acho que qual é o outro manauara? Ah, tem o Whindison. O Whindison que treinou o Whindison. Ah, o Whindison não é o... Não, o Whindison é o UFC. Só não sei se ele é manauara. É, pô. O Whindison, eu treinei com ele. Eu treinei com ele. O Whindison era faixa roxa, eu treinava com ele. Pegava aula com ele já. O Whindison é que é um monstro. Tanto no Jiu-Jitsu, quanto no MMA. Ele luta acho que de pluma. Pluma ou é pena? Achei que mais. Cara, ele é aluno do Carlos Holanda, né? Foi o meu professor, que me deu a faixa preta, aqui em Manaus. E hoje ele está... Pô, não sei. Me perdoa aí, Whindison. Depois eu vou pegar essa informação, passo para a rapaziada aí. Eu não lembro qual é a equipe que ele está hoje, não. Mas ele já mora muito. Acho que ele já está há 10 anos fora de Manaus, morando no Canadá. Morando fora. Morou em Abu Dhabi também. No checkmate. No MMA. Mas e agora, você luta em qual categoria mesmo de peso? Fala para a rapaziada. Nacionalmente aqui, a gente lutava até 77, né? Meio médio. E como lá, também, médio, desculpa. E você baixa quantos quilos? Não, 77 é meio médio. Até 77. Aqui, mano, lutava ali. Aqui, né? Quando a gente podia desidratar, fazer todo esse processo. O custo que eu falei que é bem perigoso até. Para alguns, para outros não. Mas estamos mais próximos da categoria. Lá, a gente não pode ter o processo de desidratação. Tem que subir na balança hiperhidratada com a tua urina alcalina. Ou seja, é difícil. Ah, que massa isso aí. Eu não sabia dessa informação. É difícil. A gente nunca tinha visto isso. Foi até bem, um tanto difícil. Muito legal. Preserva a integridade. atleta, né? Outro dia, parece que nada aconteceu. Senão se machucar, cara, isso faz zero. E lá, qual é o peso? Até 83. Até 83, é até 84, né? Na média. Em off, assim, você pesa quanto? 90? Hoje, 90. A gente faz isso, mas tem um rebotezinho ali, mais ou menos. Aí depois, quando a gente está em um camp constante, fica 87, 88, 89. Fica nessa oscilação de água, né? Verdade, verdade. Vamos lá. Verdade. Seu card hoje em dia está como? Frequência? Não, card assim, de... Não, não, card de... Card que eu falo de... Card, de vitórias e tal. Meu card, eu estou 9-2 no cartel, né? No cartel. No show dog, né? Aham. Estou 9-2, tenho um... 9 vitórias? Hoje, tenho 9 no-caughts. 9... 8 no-caughts? 8 no-caughts. Minha primeira finalização na carreira foi nesse evento. Jujitsu Blackson, né? Jujitsu Blackson. Eu tenho anteriormente 8 no-caughts de mão e um revés aqui, pô... 2 teirinhas ali. Tanto que eu não consegui nem registrar um evento pequeno, mas com um atleta legal de ponta aqui de Manaus. Poderia estar bem longe, mas... Esse cara segurou. Acabei de finalizar. É? Valeu. Eu acho que foi o que esse cara teve uma finalização. O Jim Tairo veio do... Tairo? O cara que eu lutei vinha... Desde a entrevista dele falou que ele ia... Ele ia me nocautear ou me finalizar nos primeiros e segundos do primeiro round. Eu fiquei... Eu estava aqui em Manaus, eu recebi a toda a entrevista, eu falei... Eu vou entrar amarrado com a mão para trás pulando sobre a perna que vai me quebrar no banheiro. Eu fiquei pensando logo. Queria... Ah, eu estava confiante. Fiquei feliz. Vai entrar confiante, vai entrar... Jogou a responsabilidade para ele. Aí lá a gente faz a entrevista, o bote de boca lá com o pessoal. E ela é... Na encarada foi, né? Não, na encarada é super tranquilo. Foi respeitoso. Super tranquilo. Na entrevista ele foi bem ousado. Ele lançou outras talks não, né? Lançou outras talks. tentou desestabilizar antes de acontecer. E vamos me uma pergunta aqui que foi um assunto até que o Naldo deixou no ar aí que aí ele pode participar também da resposta. Essa questão da... Como é que se diz? Da regionalização mesmo, né? Pô, tu faz teu camp aqui, né? O teu treino todo aqui, tudo e aí viaja assim dias, alguns dias na véspera das lutas, né? Tu acha que isso compromete alguma coisa no teu treino? Vocês acham... Como é que está essa situação de realizar o camping aqui em Manaus, por exemplo? Cara, eu... Me agrada muito estar perto de todo mundo. Eu gosto de estar ali. Minha família, principalmente. Porque a partir do momento que você viaja para fora do Brasil ou está de... da tua cidade, da tua cidade vizinha, tu vai ficar sozinho. Tu vai ser mais um. Se eu sair daqui hoje, vou para a academia de alguém grande. A gente bota-se. É onde a gente está. Eu posso passar por lá, mas já tem algumas pessoas ali. Já não vai ser mais... Tipo, chegar lá na American Top Team vai ter meu empresário. Beleza. Ele não vai estar comigo o tempo todo. Vou estar lá como... o Bob. Porque tem pessoas assinadas com UFC, com FL, com eventos gigantescos, com títulos. E eu vou estar ali como mais um sendo o camp deles. Eu vou ser o camp deles e, lógico, vai ser um treino absurdamente de alto nível, mas eu vou estar só ali participando. Eu não vou estar sendo treinado. Aqui em Manaus, o que eu consigo ver de diferença nisso? Eu tenho a atenção total do meu Red Coach. hoje do meu professor, o pai, tudo o cara está comigo sempre. Ele trabalha meu mental, ele trabalha minhas falhas minuciosamente, ele trabalha... Tipo, o filho tem... A gente desce de uma luta que a gente ganhou, a gente não sai comemorando, gritando, ele sai, mas você deixou de fazer isso e isso e aquilo. A gente, no Road to Future, a gente desceu, já debatendo, desceu os degraus, você ajusta aquela peça que ele tem agora na perna dele e não desiste de manter a pressão no pescoço e tinha finalizado. E, tipo, eu... Pô, beleza. E a gente foi até lá dele, lá atrás, o pessoal querendo tirar a foto e a gente discutindo rapidamente. Se eu pego aquela... Tipo, pra mim, isso é o diferencial. Pode ser que em algum momento chegue a necessidade da gente viajar, mas é uma parada que a gente quer ficar bem estabilizados aqui. Estamos bem, treinando muito forte. Pessoas não... Com certeza. Ah, beleza. Mas o passeio de treino não é um campeão dali, o campeão dali, não, mas são atletas duros, prospectos perdidos gigantes, gosto de falar. Hoje tem um 7-7 que treina comigo, que é o Ramon Flecha. E, muito fácil, ele estaria no lugar da Danilo Martins. O que é desperdiçado? No sentido de que, por exemplo, ele já tá com... Perdão. Ele é um garoto assim, extremamente talentoso. Ramon começou a lutar com 16 anos. Ele, com 16 anos, ganhou de um faixa preta de 19 anos, cara já maior de idade. Ele era faixa azul e ele finalizou o cara sendo faixa azul. Pegou um armlock lindo, depois de ter dado uma pressão boa em pé. E hoje o Ramon já tá com 29. E o esporte, ele... Esse esporte, ele é um esporte que eu falo que ele é bastante cruel no sentido da idade, do declínio biológico. E o cara tem que ser jovem. Como ele tá com 29, hoje ele tá com cartão negativo, uma das coisas que eu trabalho muito com ele é gerenciamento de carreira. Então, como é que tá seu cartel? Porque hoje, assim, o que você pode olhar? A essência do MMA é o bril da masculinidade, da machezza. E o cara... Não, eu luto com qualquer um. Você pode ver as entrevistas do UFC. Eu luto com qualquer um. Quem botar aí pra mim... E não é bem assim que funciona. Porque uma das coisas que o Renato Rebelo fala, que é o dono do podcast Sexto Round, ele fala sempre que do décimo do ranking pra cima é só ajuste de jogo. Entendeu? Você pega, por exemplo, o Khabib, que foi campeão. Um cara que tem um... Um rap, né? Eu vou dizer, mas o wrestling dele é muito bem apurado. E ele botava todo mundo pra baixo e batia inicialmente. Depois aprendeu a finalizar com o Leozinho Vieira, que era professor da AKA. E aí, ele... Ele... Colocava os caras pra baixo, mas a maioria dos lutadores do MMA não são... É... É... Jiu-jiteiros, assim, apurados com aquilo de isso no nível de Demi Maia. Porque o Demi Maia ele não ia botar pra baixo, não ia fazer sentido. É, você vê que os caras que ganharam o Demi Maia ganharam o pão evitando as quedas do Demi e fazendo um boxe atécnico, né, com ele. Ou seja, não foram pro chão com ele. Então, por exemplo, eu sempre falo, eu dou as linhas pitadas ali nos meus... os meus... palpites e eu digo que o pior jogo pro Khabib seria um Charles do Bronco da vida. Que de guarda... Fazendo guarda, ele é perigoso. Nas costas, ele é perigoso. De frente, ele é perigoso. Norte e sul, ele é perigoso. Todas as posições possíveis. Trocando também. Trocando é perigoso. Agora sim, a trocação dele tá bem apurada. Então, quando eu falo de talento esfeitiçado, eu digo sim. Eu ainda tô investindo no Ramon, mas também tem uma questão de foco do atleta. Então, uma das coisas que eu tento fortalecer muito é o mental deles. Eu sempre pergunto pra ele, qual é o tamanho da sua fome? O que você quer, de verdade, da vida? Eu falo, se vocês quiserem apenas dizerem que forem lutadores profissionais de MMA, vocês já fizeram a parte de vocês. Todo mundo aqui já tem luta profissional. Agora, o quanto vocês querem? se vocês estão satisfeitos com o que possuem ou se vocês querem mais. Porque eu sempre uso o termo que o esporte pra mim é uma ferramenta de transição social. E o cara tem que saber o que ele quer buscar, né? É isso. Legal. Pessoal, acho que a gente já tá indo pros finalmentes aí, né? Que horas tem? Eu queria aproveitar pra te fazer uma pergunta, pra gente não deixar passar em branco, né? Porque, assim, uma das coisas, o Alex é um cara que eu já tenho uma amizade com ele há muito tempo, fortalecida mais recentemente, mas o teu livro, cara, pra mim é uma coisa importantíssima, que você fale um pouco dele, né? O Alex tá lançando um livro, um PQP, que não é bem a sigla PQP que a gente tá acostumado. É um pouco. Perseverar. É um pouco. Perseverar e querer, né? É poder. É poder. E aí eu queria que você falasse um pouco do que te motivou a fazer esse livro. É um livro de autoajuda, né? Ele conta ali um pouco da tua história, mas é biografia e autoajuda, né? Porque, às vezes, a gente traz na nossa essência algo que, se as pessoas tivessem acerto em determinados momentos, trariam elas, às vezes, até do fundo do poço. Quando tem algumas pessoas que dizem, ah, tá muito difícil pra mim, tá ruim e tal, e você vê alguém de sucesso, você olha só as bebidas que aquele cara tomou, não olha os tombos que ela levou na vida, né? Então, você tem que olhar isso e é importante que você, hoje, alguém te olha, faz ali um estereótipo de você na atualidade, como imediatidade, mas não sabe o passado que você arrasta, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Tá. na verdade, então, é isso mesmo que você falou, Ronaldo, e o livro tem uma pegada de desenvolvimento pessoal, essa ideia, né? No livro motivacional, então, a ideia é que em várias áreas você consiga se desenvolver um pouco mais, a gente está o tempo todo se desenvolvendo. Então, a gente dá alguns gatilhos ali, mentais, pra que as pessoas consigam fazer um pouco isso. E aí, você me pergunta, bom, você, qual que é a sua formação? Eu sou oftalmologista, porque eu escrevi um livro desse, né? Faz parte da sua vida, você é formado em Direito, você foi policial, mas olha o que você faz hoje, o que mais te motiva é fazer isso aí, transformar meninos aí que você conheceu, que você observou, né? Talento, dedicados e tal, você observou uma coisa que eu vou já explicar, neles, e você trabalha na parte da orientação, elevando, né? Desenvolvendo eles. Você já falou bastante sobre o NAL, você observa, você entende isso, isso é muito importante. Então, bom, sou um amante do esporte, né? De uma forma geral, da luta principalmente, e fui observando que faltava bastante isso, né? Você mesmo falou que você observa muito o mental do atleta hoje, você observa muito o gerenciamento de carreira, e a gente também, mesmo que de fora, der uma tristeza você ver talentos sendo desperdiçados, carreiras indo embora, por vários motivos, às vezes não é só coisas ruins não, como drogas, então não, às vezes só não dá certo. Aí você pergunta, mas por que deu certo para o campeão mundial? Por que está dando certo para o Valmir e para um outro cara? Às vezes não deu tão certo. Então, você pega isso na sua vida do esporte, você pega às vezes de uma empresa, eu fali algumas empresas antes das minhas darem certo hoje. Acredito que o Felipe também, então assim, a gente vai dando alguns tropeços na vida. Então, eu tive, e sempre que eu conto um pouquinho da minha vida, então vou falar um pouco aqui para o pessoal só rapidamente, que é ruim a gente falar da gente mesmo, mas eu fui criado em uma favela, um morro lá em São Moçalo, estado do Rio de Janeiro, minha família sempre muito humilde, inclusive do bairro ali onde a gente morava minha família era muito humilde, olha que legal, a gente está no Rio aqui, está chegando uma lancha ali, uma lancha ali para buscar a gente. Ou não é para buscar a gente não? Não. O nosso onzão lá não vai buscar a gente. E aí, então, fui criado nesse local lá e vi muitos dos meus amigos de escola, dos meus amigos de futebol, eu não vou nem dizer que eles não venceram na vida, eles simplesmente não deram certo. Então, hoje, muitos amigos meus morreram, muitos foram presos, muitos estão ainda, muitos estão ainda hoje no mundo do crime. Tem colega que tudo bem, se você está lá, mas se você está desenvolvendo, se você construiu sua família, se você tem seu emprego, beleza. Mas eles acabaram realmente sendo completamente, saíram completamente de um caminho ali que levaria eles a algum sucesso que foi. Perderam o norte, né? Perderam o norte. Então, a ideia do perseverar e querer poder, porque eu escutava muito isso da minha mãe, então, o título do livro, ele é um PQP, assim, estampado, para você realmente olhar e falar, ué, pô, o que é isso aqui, cara? É horrível. Todo mundo vai fazer alusão ao puta que pariu, mas na verdade... Eu não mandei para algumas pessoas apreciarem, inclusive o Felipe desligou de novo o telefone na minha casa. Ele falou, meu Deus, cara, o que você está fazendo? Mas a ideia do livro, do PQP, é porque eu passei uma boa parte da minha infância escutando essas palavras de cunho negativo, não só o PQP, mas outras palavras de cunho negativo o tempo todo, como não vai dar certo, como fulano, vagabundo, ciclano, não sei o que, palavras negativas direcionadas a algumas pessoas e palavras negativas de que a vida é uma merda, você nasceu pobre, você vai morrer pobre, se você nasceu ferrado, você vai morrer, você não tem talento, você não vai dar certo, porque fulano deu certo, porque tem talento, a gente sabe que não. Você acha que só porque você tem talento? Não, você trabalha para caramba, cara, você persevera. a parte do talento? Realmente, tem gente talentosa, cara, mas eu sou um esforçado, eu não sou completo do talento, exatamente, eu sou o cara que martela até dar certo, exatamente, é uma frase que eu sempre falo para eles, é que eu falo que, o trabalho duro supera o talento quando o talento não trabalha duro, exatamente, as pessoas querem facilidade hoje, é muito ruim comprar isso, comprar facilidade, eu podia olhar para o Alex e ver a roupagem dele e do Felipe hoje, dizer assim, ah, também são médicos, mas se eu não olhar a trânsito, família rica, família rica, anda de carro x, eu conheci o Alex quando ele era militar, e enquanto ele estava estudando, eu estava onde? Na zoeira com você, a gente saía para as bandas de carnaval e o Alex não se misturava com a gente, e assim, não, digo assim, não entrava não, porque nós saímos para a banda de carnaval e eu falava, tem uma amiga tranquilão, ele falou, é, ele está estudando e é assim, hoje ele colhe os futuros, ó, a título de contrariedade, olha eu aqui, estou brincando, é justamente o que eu falei, de claridade, todo mundo ter sua própria, necessidade, a sua própria versão de sucesso, como você falou, muitos amigos não deram certo, por quê? Se vão verem coisas que são ilícitas e acabaram morrendo, então tiveram interrupção da vida, mas, a noção de sucesso, por exemplo, eu quero entender que, apesar de eu não ter seguido a carreira do direito, que é uma coisa que eu estudei durante algum tempo, tentando ser delegado de polícia, mas eu sou mega feliz, de verdade, eu não falo assim, o que você faz hoje, pô cara, eu falo que eu consigo mudar a vida, isso é sucesso, e eu estou lendo um pouco o livro do Alex agora, é importante falar, uma coisa que me impactou muito, não é pré-fácil, mas a introdução ali que você deu, você conta a história do primo seu, eu queria que você falasse um pouco daquela história também, ela já entra aí um pouco no cerne do nascedor do livro, e eu acho importante, se mudar a vida, isso para mim é sucesso, pode contar, histórias como essa daí, do meu primo, eu contei várias vezes também, a gente vai ficar preso aqui, porque a lancha já tem que ir embora, eu vou só terminar então, de falar que o PQP é isso, então a ideia do livro, que é o perseverar e querer é poder, e minha mãe dizia, não é só querer e poder, é perseverar também, e aí eu criei um mecanismo, que vai ajudar, vai ajudar as pessoas, a chegarem mais longe, a alcançarem os seus objetivos na vida, seja o seu propósito, seu objetivo claro e definido, algumas pessoas entendem como sucesso, vamos chamar de sucesso então, esse mecanismo eu chamo de mecanismo olímpicos, o olímpicos é a montanha mais alta da Grécia, em algumas mitologias é o local mais elevado, que seria o nosso paraíso, seria o nosso sucesso, nosso objetivo, e aí nesse mecanismo eu coloco os anéis olímpicos, como uma engrenagem funcionando, e cada circulozinho, cada anel, eu coloco um O, de uma palavra inicial, fazendo analogia, ao observador, às pessoas que são ousadas, às pessoas que são obstinadas, às pessoas que são otimistas, e às pessoas que são orientadas, então se você olhar para o Valmir, ele tem todos esses anéis, talvez ele não tenha parado para prestar atenção nisso, mas o que eu fiz, observei os campeões, que eu tive contato, tenho vários contatos, muitos campeões, Micael, eu vou começar a falar aqui, eu vou acabar só amanhã, graças a Deus eu estou em Manaus, no celeiro da luta, e eu conheci muitos deles, então em cima da minha história, que o que mudou a minha vida, não foi o esporte, mas o que mudou a minha vida, foram os estudos, mas eu precisei ter as mesmas características, ah, mas o que mudou a minha vida, foi uma empresa que eu criei, você precisou ter as mesmas características, e o esporte reflete muito bem, esse mecanismo, então eu falo de várias histórias, de pessoas diferentes, um pouco da minha história, o Felipe está no meu livro, a gente fala de muitas coisas, e no fim, a gente consegue fazer esse mecanismo, girar e alcançar o sucesso, o lançamento do livro, vai ser dia 12 de novembro, eu vou lançar lá no Amazon Palace Hotel, que é um hotel de selva sensacional aqui, Amazon Jungle Palace, desculpa, hotel, e lá nesse mesmo dia vai rolar o Amazon Abu Dhabi, que é um evento de luta de jiu-jitsu, luta casada, eu vou lutar, me convidaram, é dia 12 de novembro, é véspera do meu aniversário, eu faço o aniversário 13 de novembro, aí me convidaram para lutar, eu falei, cara, vou lançar meu livro nesse dia, aí eu vou receber esse livro em outubro, mas eu vou aguardar o lançamento para fazer nesse dia, vai ser bem legal. Na verdade, essa história toda aí do Alex, eu sempre falei para ele, eu acho que eu, indiretamente, eu nunca, acho que cheguei a abrir diretamente, foi falar, escreve o livro da história, mas indiretamente eu sou um dos maiores apoiadores, um dos maiores entusiastas da história que ele tem, ele tinha toda a receita e ferramenta para dar tudo errado, e hoje ele está aqui, só foi um pouco errado, e hoje ele está aqui, realmente ele mudou o percurso e a história, a trajetória da vida dele, mas eu queria dizer que a gente está muito feliz de ter vocês aqui, nesse episódio totalmente diferente aqui, do nosso Vitalcast, foi muito prazeroso realmente, infelizmente a gente tem que encerrar, porque as condições naturais a gente precisa, então anoiteceu bastante aqui e tal, mas a gente está muito feliz, e eu acho que foi, como pontapé inicial, foi uma experiência muito boa, tê-los aqui no nosso programa, no nosso podcast, Vitalcast on the River, vamos fazer um brinde aqui, final, pode pegar a tua garrafinha aí, vamos, faz com a tua garrafinha, é, ó, Vitalidade, US, obrigado meus amigos, uma boa noite, e hoje, tá muito feliz, tá muito feliz, Obrigado.